E vamos de mais um videozinho aqui de memes BR pra vocês de BTS Eu sei que vocês gostam demais Então a gente tem que trazer aqui pra continuar essa saga que a gente tá aqui nesse vídeo aqui Longo menino aqui, olha, não acaba nem por decreto Mas bora lá terminar pra ver se a gente termina hoje isso daqui Oi, eu sou o Vini, seja bem-vindo a mais um video aqui no canal Amor de Menino Trazendo hoje pra vocês aquele videozinho de palhaçada mesmo Que faz nós rir, que faz a nossa dar aquela gargalhada à noite Que a gente ri tanto, que a mãe pergunta Que você tá ficando doido, menino É praticamente isso que acontece Porque tem umas coisas que aparecem Talvez a gente fique um pouco assustado Talvez, é normal Mas a gargalhada vem assim logo depois, né Então se você curte vídeo de memes Não se esqueça de se inscrever aqui no canal E ativa o sininho pra não receber Pra receber os vídeos futuros Quem me acompanha sabe que eu tô com o negócio de não receber Que só Jesus E também vamos deixar o likezinho aí E vamos colocar a meta de 600 likes Que é ir juntando esses dois Dos inscritos, da ativação do sininho E dos likes Eu vejo que vocês estão gostando do conteúdo E logo, automaticamente Eu trago muito mais vídeos deles aí pela frente De memes, tá bom? E agora bora lá pra gente ver E pra continuar essa saga nossa aí De memes do BTS BR E o canal que a gente tá trazendo É o canal do nosso tio Que tá quase batendo o quê? Quase batendo 100k, gente Olha, cadê a seta? Ah, apareceu a seta Obrigado, computador Olha isso 97.900 Gente, bora se inscrever no canal dele Porque falta menos de 2.100 inscritos Pra ele chegar a 100 mil É sério E quando ele chegar a 100 mil Provavelmente ele vai postar assim Um vídeo maravilhoso pra gente Eu tenho quase certeza, hein É, gato Se não for aí eu tomei E não fui eu for mesmo Porque eu tô Meio que eu nem sei das coisas Eu fico falando Gente, se bater 100 mil Ele vai postar um negócio aí, hein E mal sabe se isso é verdade Mas é, a gente fala, né Vai que ele vê e fala assim É, vou postar um vídeo assim De um 100k Homem, homem Espero que você tenha copiado Eu vou apagar isso aqui Gente, e no final A gente viu o quê? Do não John Caíno Que tombo foi aquele, né, gente Misericórdia Mas foi um tombo assim bonito Que depois ele falou assim Ui, tô deitado Com uma sereia na pedra Hum, é É, eu vi esse vídeo e falei Olha o Jim se fosse Gente, misericórdia Eu não sei vocês não Mas eu olho pra essas letras Todas juntas Gente, letra Junto com número Não dá certo não, gente Não sei pra que Que foram inventar letra com número Pra gente calcular as coisas Acha o X Pra que achar o X Deixa ele desaparecido A gente não precisa de achar o X A gente não precisa de achar o A Deixa eles lá quietos, gente Cada um vivendo a sua vida Mas não Tem que achar a desgraça do X Tem que achar o eixo do Y Acha o eixo da derivada Da quadrada Da quinquagésima sessão Do A mais B Dividido por C mais E Aí você fica como? Morto Porque o seu cérebro não assimila o que tá acontecendo Aí aqui ele tá aqui Já vou apagar Pode apagar Não copiei nada mesmo Nem entendi Aqui, tá? Vou apagar, hein? Tá legal? Eu vou apagar, tá? Aliás, eu tô apagando Aliás Eu tô apagando aqui Aliás, eu vou apagar Eu vou Nossa, eu falei que ia apagar E no fim apaguei, hein? Não, não Não creio nisso Eu tava querendo Tá falando Eu vou apagar, hein? Eu vou apagar Mas apagar o quadro Mas não, gente Ele tava falando que ia apagar E desmaiar mesmo No caso, ele caiu duro no chão Olha E eu tô assim Gente, o que aconteceu com o professor? Falei É muito cálculo na cabeça, tá vendo? Deu um piripaque lá no cérebro Porque ele não aguentou e caiu Apaguei Acho que foi culpa desse instrumento aqui, sabia? Engraçado você Acho que foi culpa dele É uma engraçadista Que eu fico assim É, gata Parece que a gente fala E ele atende, né? Às vezes eu tô com dor de cabeça E eu até uso esse instrumento Pra acabar com a dor de cabeça Pensa bem Eu tô morrendo de dor de cabeça, né? Daí eu passo esse aparelho aqui, ó Homem, homem Ah, não Eu queria ver a continuação Que o que ele passa O aparelho ali Faz o quê? Muda Aff Parou na melhor parte Ai, Deus Aqui temos o Jimin e o Ranjong Dando um show no patins Enquanto o Tae-han Estão se esculhambando Lá atrás Eu, Sérgio Gitar Me esculhambando Homem, homem Homem, homem O Young e o Tae-han Dançando So What? A alegria deles É tão contagiante Mas, gente Vocês viram que apareceu um periquito Aqui no meio? Vamos voltar aqui É, tio Eu vi, tá? Eu não tô ficando louco Ó Homem Ó Homem Vai aparecer, hein Homem Ai, apareceu Saiu Um tio desgramado Um tio desgramado Não, a gente vai pegar Homem, homem Ah, paramos Consegui Você acha que você esconde isso Né, tio? Quando o Jungkook Entra no quarto do Young E esquece de apagar a luz Quando sai do quarto Não entendi, não Mas tá tudo certo Homem, homem Gente Ai, parece os permilongos de noite Fazendo o show deles Pra ir picar, gente É, galera É só assim, ó Só os zumbis Homem, homem Deixa eu falar sanguinho E o Jimin Que tem mania De colocar o dedo Na boca dos meninos Quando eles Gente Gente Nossa Se me coloca na minha boca Quando eu tô bocejando Mas eu dou uma dentada Mas aquela dentada Violenta Que ele nunca mais vai pensar E virar o dedo Dando a minha boca Quando eu tô bocejando Ué Gente Boceja é algo sagrado E o Jin bocejou depois Isso Morde Morde O Jungkook Arranca pedaço Faz isso que a gente quer fazer Eles até sabem A diferença dos Teijin Com o Jungkook O Taehan Abraçando o Jungkook E o Jin Metendo Tapão na perna dele Jin e Jungkook Não tem jeito Gente As diferenças do Teijin Com o Jungkook O Taehan Abraçando o Jungkook E o Jin Metendo tapão Na perna dele É assim Um amor Diferenciado, né Jin O Jin e Jungkook Não tem jeito Ficou a marca Nunca vou superar o fato Do Yoongi ter tido Que ele Ter dito Que ele precisou beber um pouco Para encenar melhor Nessa parte de Dei Chan Calma Dei Chuita Dei Chuita Ah, deve ser isso aí mesmo Gente Se não for é Ficou com Deus Nossa, ele tava maravilhoso aqui Parece que ele levou Uma espadada no olho E rasgou assim De cima e embaixo Parece Mas eu acho que é esse Que é o intuito Porque é samurai, né Então Os samurais sempre tem Um cortinho ali De espada Porque eles usam Muita espada E logo depois Se não usar direito Dá uns acidentes Assim Bonito Mas ficou bonito Ficou Não ficou tão feio assim Mas se fosse nas ointes Eu estaria com a cara Toda inchada Gente Eu tô passando Obe Obe Eita, ficar feliz Assim O bichinho já é feliz Bebendo aí Que ele ficou mais soltinho mesmo E essa compilação Do Jimin Sendo a pessoinha Mais adorável Desse mundo É, gente Eu acho que vai acabar Hoje esse vídeo, hein Que lindo Ai meu Deus Parece um bebêzão Fazendo as graças Gama Hobi Hobi Às vezes dá um xilique Assim diferenciado Mas tá tudo certo E quando anunciaram Que os meninos Tinham ganhado o prêmio O Nanjão ficou tão eufórico Que quase derrubou Jesus Cristo Eu ganhando alguma coisa Eu acho que o pessoal daqui de trás Não gostou muito Desse ter ganhado Não E os caras ficam assim Cara Tudo é bom Nossa, mas a cadeira ali Pavoou, tá O cara que tava ali atrás dele Levou até um susto Porque ele falou Nossa senhora Precisa ter essa euforia toda Quando o Jungkook bateu a plaquinha No pescoço do Tae Ele começou a chorar E foi abraçar o Jin O drama Gente, a gente sabe que o Tae Han Ele faz o drama dele, né Ele é um ator Ele é aquele E vocês ficaram sabendo Que tão uns negócios aí Que o Tae pode Tão rondando o Tae aí Pra fazer uma participação dele De vampiro É, gata Se vocês não estão sabendo Vocês procuram saber aí Que vocês vão ver Tem uma empresa aí Que faz filme Que tá querendo ele Uma empresa de Hollywood Não sei se é Hollywood não Mas tá querendo ele Pra fazer participação De um vampiro É, gata Vai chupar os percocinhos De todo mundo É muito drama pra pessoa só Né, gente É um drama assim Que você fica tipo É sério isso Mas a gente ama Eu aqui sem paciência E o Yoongi que tem que Eu aqui sem paciência E o Yoongi Que tem pra dar Vender E ainda sobrar E a gente já viu Num vídeo aí atrás Que o Yoongi Ele é tão paciência Mas tão paciente Que parece que Nossa, ele é uma estátua Parece que é um Buda De tão assim Calmo que ele é E as pessoas brincam Pintam um set com ele Estressam ele De um ponto E ele tá lá assim É, gata Se fosse eu Eu já estaria tacando pedra Muro, porta Tudo na cabeça da pessoa Olha lá Ele tá E os Vimin imitando Cena de dorama juntos Essa é a minha meta de amizade Ai Ele estava imitando Então era um dorama Eu já vi esse momento Então, né Podia assim atuar bem Mas o Teino atua bem Com os dramas dele Podia ter atuado assim Não sei ali, gente É de amizade Na amizade O grupo BTS Larga o K-pop Para virar um grupo De pagode E faz a apresentação Inédito No encontro com a Fátima É, pô Tudo bom? Eles foram a Fátima Bernardo, gente? Ou é só o meme mesmo? Eu já não sei O vídeo é de meme Mas pode ser real Eu consegui ver o Jungkook e o Suyukudin Na mesma pessoa Tipo Com a luz batendo assim no rosto Meio que dá uma ameação assim Meio que com a luz batendo no rosto Eu tava falando e tava tocando a música Não deve ter escutado Mas meio que quando bate uma luz assim no rosto A gente parece que É bem longe assim Eu continuo vendo o Jungkook A cabrita O quê? A cabrita Gente, eu li a cabrita Ai, eu não tô crendo A carinha de confuso do Yoongi Quando o Suyukudin fez a abertura do Rubbichest A cabrita é ótimo Meu cérebro tá assim, diferente Homem, homem É, gata Adoro Dona Hermínia Homem, homem Então, mas gente Esse foi o vídeo de hoje Quero dizer que Esse vídeo foi muito difícil de fazer Tanto é que eu tô morto aqui À meia-noite Não vou nem editar esse final aqui Vou só botar a tela preta Foda-se, tô brincando, gente Mas assim Se você puder dar o like Puder compartilhar com os amigos Hermes Puder mandar pra todo mundo aí Me esforcei bastante Quer dizer que Nos últimos tempos O YouTube tem me lascado muito E eu tô me esforçando muito Pra trazer esse conteúdo pra vocês Então se vocês puderem me ajudar Eu vou ficar muito agradecido E é isso Espero que tenham gostado do vídeo E até o próximo vídeo E é isso aí, gente Conseguimos finalmente Finalizar esse vídeo Até o final Olha quanto final, gente Mas o que o tio falou é verdade, gente Compartilha aí pra eles chegarem É 100 mil 100k logo Pra ele conseguir a plaquinha dele Porque aí dá muito trabalho Fazer vídeo E o YouTube Eu posso dizer que o YouTube Tá fazendo umas graças aí Não só com ele Mas com todo mundo Porque é muito complicado A gente postar as coisas Porque eles bloqueiam Eles tiram a monetização Eles fazem O caralho é quase O que eles querem fazer com a gente E a gente tem só que aceitar A gente tem que às vezes Privar um vídeo Pra não dar problema Às vezes a gente tem que cortar uma parte Vocês nem imaginam que a gente cortou Mas a gente teve que cortar Porque senão ia bloquear o vídeo E assim vai por aí pra frente Mas eu ainda creio Que o YouTube ainda vai amenizar um pouco Essa situação que ele tá tendo aí Porque tá sendo complicado Trazer as coisas aqui pra vocês Olha de um jeito E o YouTube tá assim, ó Eu vou ser rígido Mas tão rígido Que vocês não vão poder peidar o vídeo Que eu já vou bloquear o vídeo pra vocês É quase isso daí Mas espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado pela companhia de todos vocês Agradecendo também ao tio aí Que sempre traz vídeo pra gente Dar aquela gargalhada Porque os vídeos Eles são demais da conta É maravilhoso Cada vídeo que ele posta E lembrando que depois de amanhã Tem vídeo aqui comigo E amanhã tem vídeo com o Tucci Então eu conto com vocês Amanhã Tanto no outro dia também Que é depois de amanhã Juntinho comigo, tá bom? Então um grande beijo E lembrando, gente Se eu der uma sumida com os vídeos É porque eu tô tendo alguns problemas Aqui em casa Antes lá tinha sido problema Com a minha avó Do pé dela e tudo direitinho Mas agora eu tenho uma tia Que ela tem problemas psicológicos Então a gente tem que ficar Muito mais com atenção agora nela Ainda mais nessa pandemia Que tá acontecendo muito Essas coisas de ficar dentro de casa E ela tá ficando com um pouco mais depressão Um pouco mais com alguns problemas E às vezes eu posso não Conseguir trazer vídeo pra vocês Porque na maioria das vezes A gente tem que estar na rua Andando com ela Pra ela poder meio assim Querejar a cabeça um pouco mais lógico Sempre com máscara E dentro do carro A gente nunca sai do carro Tudo bonitinho A gente sempre dá uma voltinha lá Fica dando um giro assim Igual pirutonto na rua Pra ver se dá uma acalmada nela Porque às vezes ela dá uns surtos assim E é um surto que a gente tem que parar Até na casa de saúde Pra dar uma injeção nela Conto com vocês Com a compreensão de vocês Porque se eu der uma sumida Vocês já sabem E se o pessoal fala assim Gente, cabelo Sumiu o vídeo Sumiu o vídeo no canal Aí vocês já sabem o que que é Eu também sempre aviso na comunidade aí Quando acontece alguma coisa Tá bom? Amo todos vocês Muito obrigado pela companhia De todos aqui no dia Vocês estão aqui no meu coração E até o próximo vídeo Beijo Tchau Fui Tchau